O primeiro mês do ano já começou com alta nos supermercados de Presidente Prudente. Uma pesquisa realizada por um centro universitário apontou uma inflação de mais de 4%. Informações sobre essa alta dos preços é o repórter Jota Abreu, que está em um supermercado da cidade. Jota, boa tarde para você. Quais foram os alimentos aí? Quais são os vilões da vez? Olha, Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a quem nos acompanha. Um deles está aqui do meu lado, olha, a batata. A batata teve um aumento de 35,36%. Pegou uma batata, colocou na balança, aqui paga 2,99 o quilo, mas com esse aumento aí. Mas tem um outro produto que, segundo esse levantamento, foi o que teve o maior aumento. A gente vai chegar pertinho dele. É um produto que também faz parte do grupo dos alimentos, é o tomate. Tomate teve aumento de 84,95%. A dona de casa já está sentindo esse aumento aqui. paga 3,99 o quilo nesse supermercado. Outros produtos que tiveram aumento é do setor de limpeza. Tem o detergente líquido, que ficou 39,30% mais caro e também o sabão em barra, 10,05% mais caro. Mas teve produto também, você que está em casa, que está nos assistindo, que ficou mais barato. Que é no caso da higiene pessoal, o papel higiênico e também o desodorante spray ficou em média 7% mais barato. Mas o grande segredo, viu, Casa Grande, e você que está em casa, é fazer o que eu estou fazendo aqui, ó. Bater perna, andar pelo supermercado, fazer pesquisa, porque esse é o jeito. Segundo esse levantamento, tem diferença entre supermercados, entre o produto mais barato e mais caro, de até 64%. Então, nada de preguiça. Coloca um calçado confortável, vai fazer uma pesquisa por todos os supermercados e pode economizar até 64% para evitar, inclusive, esse aumento e conseguir uma economia, né, na hora de fazer essa conta. Porque a gente sabe que quando pesa no bolso não é brincadeira, né, Casa Grande? Exatamente. Outra dica importante, Jota, é pegar produtos aí, às vezes, que têm um volume maior, por exemplo, sabão líquido de 5 litros, fazer a divisão para ver o preço individual, o preço por litro. Muitas vezes, você acha que a embalagem maior pode estar mais barata, mas, na verdade, ela pode esconder um preço mais alto. Com essas dicas, a gente consegue economizar no fim do mês ter essa diferença, né, Jota? Valeu pelas orientações aí, bom dia para você e um bom trabalho. Tchau, tchau.